Eu tive uma experiência com essa questão de on-call, né, de, tipo, recente, duas semanas atrás, né, e aqui é legal porque eu acho que vai muito também do time, né, tem uma coisa que eu acho que eu experimentei isso também, que assim, em uma das empresas que eu trabalhei lá fora, o on-call era meio que obrigatório, né, e assim, o sistema era bem ruim, era muito nessa de, cara, o sistema caiu, eu espero que você vá lá e conserte. Isso me gerava uma revolta gigante. Eu, como funcionário, não queria estar lá, não importa quando você ia me pagar, não quero saber, minha vida é mais importante, tá? Então, eu odiava, né, a gente tem um sistema agora que é meio que voluntário, só que o que acontece, por exemplo, eu tô num carro de liderança, né, e aí eu sei que, por exemplo, pro meu time, eu sou um espelho, eu tenho que prestar atenção nisso. E aí, eu acho que todo mundo deve ser empreendedor dentro da sua empresa também, né, e uma das coisas que eu percebi é que a maneira como você lida com essas coisas, ela reflete diretamente no time, porque meu time hoje, às vezes, eles reagem a alertas sem ninguém pedir. Então, eles não se sentem obrigados, não tem obrigação nenhuma, a pessoa que tá em on-call, ela é a pessoa que tá lá, né, tá, tem a expectativa que ela resolva, mas o time começou a se sentir empoderado pra fazer as coisas de um jeito que eu me assusto, às vezes, porque eu recebo mensagens, assim, sei lá, tem um dos nossos desenvolvedores da Índia, né, e aí, às vezes, ele tá pro hobby, ninguém pede, e eu até reclamo com ele, eu brigo com ele pra ele não fazer isso, 12 horas da noite, né, olhando o sistema pra ver se tá tudo bem. Não precisa, mas ele faz, já reclamei, mas tudo bem. E, às vezes, eles reagem muito mais rápido, eles vão lá e fazem, eles querem que as coisas deem certo, porque eles se sentem em parte, eles se sentem muito responsáveis por aquilo. E eu acho que essa é a maneira de ir, né, acho que quanto mais justa a empresa for com você, de dizer, olha, cara, eu sei que você ficou em on-call na semana passada, você trabalhou a noite inteira, a gente vai te dar um dia de folga, a gente vai te remunerar, sim, ver o que faz sentido pra você, tá entendendo? Mas o funcionário, o desenvolvedor, o líder, ele vai se sentir no papel de, cara, a empresa conta comigo, eu vou contar com ela, vai contar comigo. Então, eu vou devolver aqui toda a liberdade que me deram. Então, eu noto que tem essa didática, né, de você, cara, se eu te prender, provavelmente você vai se revoltar. Agora, se eu te der toda a liberdade, provavelmente a gente vai andar junto aqui, a gente vai andar lado a lado e, com certeza, a gente vai alinhar as expectativas. Então, eu acho que isso, pra mim, é o mais importante, né, hoje, ver nessas empresas assim, é tipo, cara, sabe respeitar o seu tempo, mas você sabe que porque você tem o seu tempo respeitado, você vai respeitar o tempo da empresa também.